Crianças e adolescentes participaram no fim de semana do primeiro festival de atletismo realizado em Governador Valadares. O projeto é uma oportunidade para expandir a prática esportiva do público na área do Vila Olímpica. Roberto Massi e José Luiz Ramos acompanharam a iniciativa e trouxeram a reportagem. Está aqui, pode balançar. O primeiro festival de atletismo foi organizado pelos alunos do curso de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campos Governador Valadares. Esse projeto acontece desde 2015, ficou um tempo parado por conta da pandemia. Agora a gente retomou e um dos eventos desse projeto de atletismo é esse festival de provas combinadas que tem o nome Jornada do Atleta. São crianças de 7 a 17 anos que moram nesse bairro, quase que 100% são moradoras desse bairro e das redondezas e conheceram o atletismo, obviamente, pelo contato direto com a escola. Crianças e adolescentes com idade entre 7 e 17 anos participam do projeto que foi fundado em 2015 aqui na Vila Olímpica. Hoje, 80 delas tentam atingir o pódio e ganhar a medalha e sim chegar no ponto mais alto. A proposta pretende conhecer um pouco da capacidade e do desempenho destes atletas mirins e também, quem sabe, revelar um nome para o atletismo olímpico. O talento é fruto de um trabalho de oportunização. Então, qual que é o objetivo atual do projeto? É oportunizar com a máxima qualidade possível a prática dessa modalidade. O talento vai ser fruto e isso é muito natural. Não é o foco do projeto, essa detecção e seleção. Se naturalmente acontecer, o projeto, todo o corpo docente, os bolsistas estão preparados para direcionar esse talento. As provas de 100 metros são disputadas por idade. O porte físico ajuda, mas não é regra de fato que oferece vantagem. O rendimento requer empenho e dedicação. Como é que é? Você já participou em outras vezes e já chegou em primeiro lugar? Já, já sei. Na prova de arremesso e na prova do pula-distância. Pais e responsáveis apoiam o projeto. Eles querem que mais eventos sejam realizados para agregar crianças e a população moradora de outros bairros da cidade. É de grande importância para as crianças e de suma importância para o Governador Valadares também é essa Vila Olímpica. Nós estamos aqui em um envolto de muitos bairros, entendeu? E poderia inserir mais a população aqui dentro. O tempo que eles ficam aqui durante terça e sexta-feira, eles estão aproveitando melhor que lá fora. Quanto mais crianças, melhor, né? E o apoio, quanto tiver mais apoio, ou até espero que isso vá adiante, né? Que não seja uma coisa temporária assim, que ano que vem continue. A próxima meta do projeto é conseguir ter esse suporte estrutural, financeiro, para fazer o translado dessas crianças para a Estação Olímpica. A ideia é ampliar para toda a cidade. As crianças que já tiverem essa possibilidade, já estão convidadas a participarem. Só que a gente quer tentar viabilizar que esse transporte seja para todos. Aí a gente entra no ritmo para dançar, né? A gente entra no ritmo para a Estação Olímpica.